E aí galera, estamos aqui hoje pulando mais uma vez Vou mostrar a vocês aqui como a produtividade ainda continua boa Já colhemos mais da metade da área A batata continua no padrão bom Dando a mesma média para a carreira Sim galera, passando para avisar Que quem tem interesse em conhecer sobre a área Quem tem interesse em plantar a batata doce Nosso amigo Carlos, lá de Minas Gerais Fez um grupo WhatsApp Vou estar deixando o link dele nos comentários Ou então na descrição Para quem tem interesse Que bom que fica o pulso para o produtor Procurar informações, conhecimento Mostrar como é que está as produções Questão de venda, questão do mercado É bom que a pessoa pegue uma amizade com os outros produtores Aí quem tiver interesse Vou estar deixando o link Basta entrar E também vamos testar Uma área com fundação Para dar uma recuperada na terra Para vestir uma batata melhor Vamos utilizar A fundação A do BNPK 101010 Vamos ver O botão E aí Aqui é o tanto que nós recolhemos, já estamos quase finalizando na área, faltam poucas carreiras, vou mostrar a vocês agora a área que não está com afirmação, e a área é aquela lá em baixo, onde nós tínhamos encolhido por último, e aqui a área da Goiaba, foi toda virada a rama, para quando mais for colher, ficar mais fácil de puxar. Aparentemente está bem vingada também, e ela será a próxima, nós vamos arrancar aqui do nosso terreno. Mas antes de nós arrancarmos essa, nós vamos arrancar um lá em Venoso. Vai ser nessa área. O pai já passou a gradinha lá no Tau e Sul, com a enxadinha atrás. Ficou essa valeta. Aí nela vamos colocar o adubo. O NPK. Logo em seguida, quando terminar de adubar todinha. O pai vai, passa a gradinha nova, agora sem enxado. Aí pronto. Aí nós colocamos a vangueira, colocamos a água, passamos o afalon e começa a planta. Se nós terminar logo a colheita, nós já plantamos essa semana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vamos lá. É galera, vou encerrando o vídeo por aqui Espero que gostem Deixa um like Se inscreva no canal Compartilha E quem quiser entrar no canal Só para a batada doce Vou deixar Clica aí na descrição Vou dar um comentário fixado Nos comentários É isso, valeu